Deixa eu mandar um beijo pro Gustavo aí, da GV Bancos Gustavo, um beijo, um beijo pra você E eu quero agradecer publicamente a você pelo carinho que você teve por mim Você e o Toninho, meu amigo Toninho E o Gustavo, gente, ele me mandou um presente Ele e o Toninho me presentearam Gustavo, que é da GV Bancos Meu amigo Toninho, agora eu chamo do Antônio Carlos, meu amigo Antônio Carlos daqui de Salvador De Toninho, tá? E o Gustavo, gente, vocês não tem noção do presente que o Gustavo me mandou A GV Bancos é uma das empresas que tem se destacado em fazer capas pra banco Capas em gel, material confortável pra motos que tem bancos sofríveis A exemplo da minha Interceptor Então a gente não precisa comprar um banco Não precisa gastar uma fortuna Fortuna mesmo Pra comprar um banco, pra mandar fazer um banco Então a GV Bancos, ela dá uma solução Muito mais barata E muito mais simples Pra você que tem um banco Que é sofrível Então ela faz capas Muito confortáveis E o Gustavo Era o presente que eu tava fazendo a surpresa Pra galera, mas pra quem tá assistindo aqui já tá com spoiler O Gustavo me presenteou Toninho, meu amigo Ele vai comprar uma pra ele E o Gustavo me presenteou junto com o Toninho E é... Toninho sabia que eu fiquei muito chateado Que alguma alma cebosa Rasgou meu banco Enquanto minha moto estava lá no meu patrocinador Royal Enfield Campinas Ela ficou meses lá no showroom E alguma alma cebosa foi lá e rasgou meu banco Quando eu recebi... O pessoal de Campinas não viu Quando eu recebi a moto aqui Já estava com o banco rasgado E não foi a transportadora Porque eles fizeram no checklist, né Fiquei bem chateado Mostrei Aí Toninho viu Toninho é meu amigo Conversou com o Gustavo E eles me presentearam com uma capa, galera Brincadeira A capa já chegou Tá na mão do meu amigo Toninho Ainda não fui buscar E eu quero fazer um vídeo Um vídeo especial Pra mostrar como é a instalação Como é que fica Como é a capa antiga Como é que é a capa da GV Bancos Como é fácil de instalar Como é confortável Como melhora o conforto Porque eu digo Que o banco original da Intercept É, ó Uma bosta Porque eu viajei quase 4 mil quilômetros Em 8 dias E a minha calça rasgou A minha calça Tex rasgou Pra você ver como o banco é ruim E eu tenho certeza que isso vai Me ajudar demais Graças à GV Bancos, tá Um beijo E aí vou Vou convidá-los E não é Não é Não é combinado isso aqui não, tá galera Não é mesmo Não tem combinado não Eu já tinha conversado com o Toninho Que eu ia fazer um vídeo O Gustavo me mandou um vídeo E o Gustavo foi muito Muito carinhoso Em fazer isso Eu não pedi, gente Não pedi Foi carinho puro mesmo E eu quero mostrar aqui pra vocês E poxa Quando a empresa Ela tem esse carinho Numa situação que realmente Eu fiquei muito chateado E eles me mandaram Esse banco Sabendo que eu tava muito P da vida Eu tenho que retribuir Dessa forma Então vão lá no Instagram Tá GV Bancos GV Bancos Lá no Instagram Arroba GV Bancos Você tem uma moto Que tem banco ruim Sua esposa vive batendo em você Durante as viagens Os passeios Essa é a solução Vai lá Compra Na GV Bancos Uma capa pro seu banco Ele faz a capa Sob encomenda Pra todos os tipos De motocicleta Tá aqui Todo tipo de moto Tem Então vou mostrar pra vocês Alguns exemplos Tem capa pra tudo Quanto é de jeito Aí ó Capa pra Vestrom Tá aqui Uma Vestrom E ela tem um detalhe Aí o Gustavão E Olha só galera Como é que fica É capa galera O custo disso aí É muito inferior A você Comprar um banco Inteiro Que não é barato Tá A gente sabe que Mandar fazer um banco Também Traz muita qualidade Mas a diferença de preço De você fazer uma capa Com a qualidade Que a GV Bancos faz E até mesmo Se você não quiser Fazer uma capa conforto Mas sim Pra trazer mais estilo Pra moto Como vocês estão vendo aí Nessa Interceptor Nessa Interceptor Nessa Continenta O GT É banco lá É capa da GV Bancos Então Não importa se você Quer ter Conforto Ou quer ter estilo Eles fazem Sob demanda A necessidade Que você tiver Eles vão fazer Tá até customizando Capacete Então assim É uma opção Muito legal E eu fiquei Muito surpreso Com esse presente Eu faço questão De divulgar Porque os caras Eles são demais E eu tô vendo aqui Que eles confeccionam Banco também Tá Não somente capa Eu tô falando até groselha Porque eles fazem capa E banco Só que o seguinte Capa é o mais barato Quer fazer um banco Sob medida Como vocês estão vendo aí Eles fazem também Aí outra conversa Tá Fih Aí é preço Do banco mesmo E eles constroem o banco De acordo com a moto Com o que você Tá com um projetinho Café Racer Quer fazer Ou mesmo Se você não quer Saber de capa Quero fazer um banco Todo em gel Todo em gel Todo cabreo Os caras Eles desenvolvem Para sua moto E eu garanto Que é um preço Muito mais em conta Do que um banco De outras marcas Aí tá Porque Tonho já conversou Comigo Que eles tem negócio Tem jogo E eu Eu fiquei muito satisfeito Com esse presente Eu já sabia Da qualidade Eu tenho inscritos Aqui no canal Que tem já E já me falaram Poxa Até quando eu falei Numa live Que eu ia ganhar Esse presente Já me falaram Poxa Eu tenho O banco da GV Bancos Fica em Recife E é de extrema qualidade Então Tá aqui Em breve Vocês verão Aqui no canal Teste Da capa Que eu recebi Da GV Bancos E eu vou mostrar Para vocês Toda a qualidade Tá bom E Gustavo Um beijo Para você Muito obrigado Faço questão De mostrar Quando a empresa É gentil É legal E também Quando a empresa Tem qualidade Porque Procede A qualidade Procede mesmo Quando a gente Sabe que tem qualidade Eu faço questão De mostrar E em breve Vocês vão ver Vídeo aqui no canal Mostrando O banco Tá lá com o Toninho Toninho um beijo Meu irmão Você sabe que você Mora no meu coração Toninho Gustavo Valeu cara E vai ter vídeo Vou mostrar Vou botar contato Tudo da GV Bancos Vocês vão saber tudo Só não me peçam Cupom de desconto Esses baralhos Que eu não vou dar Nada disso Se a GV Bancos Patrocinar esse canal Aqui Eles estão lascados Patrocinou esse canal Vai ter que dar desconto Porque os inscritos Vão voar Para a GV Bancos Vão voar mesmo Ó Gustavo Já estou fazendo Uma mexinha aqui Patrocina nós Você vai ver aí Que você não vai Encher de cliente aí Mas Gustavo Um beijo para você E essa aqui é uma singela Homenagem e agradecimento A todos os apoiadores E membros deste Que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro